E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? Olá, Xuxu, eu separei dois vídeos aqui que vocês estão me pedindo. Um, vocês estão me pedindo muito, muito, muito. Só que eu fui ver, meu anjo, tem 15 minutos de vídeo. Esse tem 15, o outro tem 15. São duas batalhas, vocês estão pedindo, enlouquecidos pra fazer reação dessa daqui à volta. Então, já conectei até a câmera na bateria, porque eu não quero ter surpresas, hein? Pra o negócio não acabar no meio do trajeto, aí já vai me irritar. Batalha da Leste, Salvador e Prado versus Ravena e FLP. Meu Jesus Cristo, só vamos. Pega a pipoca, hein, que hoje tem. Vamos. E play. Que ele traz a droga, se essa roupa fica su... Que é da sensação de fazer seção pros irmãos na zona sul... Ai se tem paque meleco, tem canque de método, do gorila... Ela gostou dos amigos, se eu chego a novidade ela chove... Salvador e Prado! E a coisa deu pra cá pra batalhar com esses moços Calma, que número que você passou, pai? Foi seis e... Eu queria perguntar se vocês estão preparados, né? A gente já nasceu preparados Eu pegaria uma pipoca, uma bolacha Pra você que tá aí em casa se preparando bem, entendeu? Eu vou chamar nada mais nada menos, vai! Ó, e cantar pra cá a VNFLV! E 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 aí, troca, vai passar pra trás, só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Passinho pra trás, aquela somadinha é pra trás. Um, 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 um passinho pra trás, por favor. Cês tão assim, ó, não tô tentando me agravar. Mas eu vou pedir pra vocês, só dá um passinho pra trás, por favor. Vai sair do YouTube. Obrigada, é feliz. E aí? Eu não estou preparado pra receber. Quem que se mexe é o FNP, é uma velha. É o FNP que começa, certo? Eu conto com a barbinha de mão sem expressar batalha. Ele quer abrir. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Aê, levanta a mão em casa. Levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. Volte, volta, ilustre. Volte, volta, ilustre. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. É no bug ou no tec, é um painque desenrolar. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Vai morrer ou vai morrer F.L. vai chegar desse jeito sem massagem Vocês veio de longe, mas vai perder viagem Existe dois salvadores, agora um microfone Um que salva na rima e o outro põe no logre Cala sua boca, que você já tá moscando Tem o cara que põe no nome e tem o cara que fica se passando Você tá falando que nós é de longe, cala sua boca que nós tumultua Eu não tô longe de casa em lugar nenhum, porque nós dois é a rua Só que você não é direito homem, tem cara que põe o nome E tem mira que faz o seu nome, tá ligado que eu tô fazendo bagulho Olha logo pra você entender, você matou ele, cala a boca Mas esse é o local de que eu entrei Cê pode pôr o nome, fazer seu nome De qualquer forma não dá nada Porque em vez de eu fazer meu nome Eu prefiro dar nome pra minha quebrada E aí, pessoal, vocês são ótimos É só daí que você se fodeu Existe só um salvador, um outro impostor querendo ser eu O seu arrombado impostor que quer ser você Tá do seu lado O seu frustrado, deixa de ser otário Antes de me forjar sem ver o melhor de São Paulo O seu arrombado impostor, deixa de ser o número O seu arrombado impostor, deixa de ser utílido E aqui, pessoal, se fodeu O meu amor que faz o seu nome, tem cara que faz o seu nome Todo mundo tem nome em R.A.P. O que dá dinheiro não é nome, é COI O nome geral tem no R.G. Mas calma, tá ligado, o verso não fluiu O parceiro falou que será só você Fica putiu em carapuça, cê viu? Pra você bater de frente com nós, você tem que ser o mínimo esperto Moleque pode até se inspirar, em outros MC também me inspirei Hoje você vai morrer com o fruto da semente que eu plantei Sinceramente não curta, você tá ligado, quanto a você eu não me desespero E na Copa não é imposto, você tomou o Salvador 2.0 Olha, olha a pedra Ei, por ordem de rima, pra quem começou, barulho que gostou das rimas de FLP em Ravena Diferentemente, barulho para quem gostou das rimas de Salvador e Prado Agora, barulho e mão para quem gostou das rimas de FLP em Ravena Agora, barulho e mão para quem gostou das rimas de Salvador e Prado Levanta a mão aí, deixa a mão levantada Quem gostou das rimas de FLP em Ravena, vamos aí Vou começar aqui, aqui, eu dou todo pra cá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, 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 oito Vocês tão gostando da boca? Aí, era pra eles dois, né? 251 mãos para a FLP Tem pouca gente, mano Levanta uma mão aí, deixa a levantada Para Salvador e Prado 242 para Salvador e Prado 255 55 56 para a Ravela 51 1 a 0 aqui é a minha direita, certo? Por 12 Vai, filho A gente tá perdido, tudo que vai, volta! 1 a 0 É que ele foi matado, tá aí Ei, 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 família Tudo que foi Volta! E vocês querem o quê? Só o quê? Só o quê? Então vem, levanta a mão, levanta a mão Deixa a levantar a mão Deixa o pessoal abrir a mão Deixa o pessoal abrir a mão Tá todo mundo acordado? É Tá mandando assim Aê 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 E passa por cima Você falou que ele era a semente que você plantou Mas sabe qual que é o problema do teu Sua semente nunca germinou E aí, 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 só um bagulho Fudeu com o frito da vida Será que nunca te falaram que fruta pande não é de barriga? Você fala que não tá germinando lá parada Se nós tá fazendo acontecer Olha o rap virando um esporte Vai tá chegando a passar na TV É você que tá aí desmerecendo Tá fechando o olho e não tá vendo Rap germinar em qualquer lugar Solita frente, olha o rap crescendo Rap tá crescendo Você diminuiu Você não germinou Aqui é sem miquê Tá querendo crescer Sai de baixo desse pé Minha semente já até germinou Aí Três, dois, um Minha semente já até germinou Dentro do seu ventre Logo mais ela vai crescente Dá um pau aqui na frente ANF-Ô-Ô-Ô-Ô-Ô-Ô-Ô-Ô-Ô-Ô-Ô-Ô-Ô-Ô canım É, mas se depender de mim ele vai manter na grandeza Até porque já diz o ditado diminua eu pra que ele cresça Se você entende, então pega o visão da parada Ela pode até me dar um bom porque eu vou botar pra cada agulhada Quem tá querendo diminuir quem é aqui na batida se eu faço de improvisação Se seu parceiro toda vez que pega no Mike Lee com rima de fujação Você é o Zé Mané, eu nem te ouço, fala pra eu sair debaixo do pé Fala depois de sair do meu bolso Que bolso que eu tô, cê não é suficiente Se eu tivesse no seu bolso, nunca queira já na minha frente Tem mais uma, tem mais uma Falou da filha de vocês, continuo na filha MC pra ganhar não envolve a própria família Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Tô até zonza A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL